A aquisição da marcha independente, ela não se resume ao desenvolvimento de estratégias motoras eficientes. As habilidades perceptuais, ou seja, o quanto que a criança percebe do ambiente em torno dela, elas vão contribuir para o desenvolvimento de estratégias cada vez mais assertivas, que a gente vai considerar como estratégias de ação, que vão cada vez mais preparar a criança para os desafios do contexto. Porque a cada dia esse desafio do contexto vai se tornando maior, né? Porque inicialmente a criança tem aquele plano ali na frente, né? Aquela base, aquela sala ampla. Depois ela vai ter o desafio de subir uma escada, ela vai ter o desafio de um terreno irregular e por aí vai. Então, assim, diversos estudos têm investigado, por exemplo, a criança andando com pesos corporais no corpo, tá? Então, a mochilinha, né? Esse colete com pesos corporais sendo adicionados para ver. Será que na hora que eu adiciono peso para ela, ela usa uma estratégia motora diferente? Né? Então, eu estou modificando o corpo da criança. E aqui são estratégias do contexto. Na hora que eu adiciono uma tarefa no contexto, no ambiente, né? Como, por exemplo, uma rampa diferente de inclinação, será que ela modifica a estratégia motora? Então, isso tudo faz parte do processo de aquisição de uma habilidade. E envolve a aquisição da margem.